Papacu foi-se embora, moleque. Tifinho. Oi. Vem cá. O que é isso aqui? Tem muita coisa aqui, velho. Tem. Papacu que tava lotado. Olha aqui, ali. Tem lona nos bagulho, tem fita. É. Papacu roubou tudo, moleque. Tem mais lona aqui. Caralho? As coisas. Eu tinha deixado o peixe na fogueira ali todinho. Peguei um relógio de pulso, crânio. Morrou então. Moeda. Ah, essa bolsinha que pega ali, dá pra abrir ela ali, tem uns bagulho, tá? Ai. Descite, quase. Mano, eu peguei moeda. Estranho. Peguei um bagulhinho aqui, peguei um... Agora eu consigo fazer flecha, beleza? Bate aí, Philips. Vem os dois aqui onde eu tô. Ai! Tem um Papacu que... Vai, pega ele! Filho da puta. Eu peguei uma pernada. Como que eu como? Caralho, essa marrita do Libs é mó boa, mano. Tem que cozinhá-la primeiro. Já cozei, pô. Não tá não, eu tô amando. É uma bolsinha de pele. Pega aí. Loot. Qual foi, Pedrinho? Onde você quer ir? Tem que esperar ela mudar de cor no foguinho. Tem os dois aqui. Mecalypse. Ó, tem um esquilinho aqui, ó. Então é, pra gente pegar todo mundo ele. Ah, fazer um esquema. Agora que eu entendi o que você tá falando. Aí tem que apertar uma vez só ou aperta e segura? Aperta e segura no já. Um, dois, três e já. Boa. Aí um esquilinho virou três carninhas também. Ah, inteligentíssimo. É. É, mano. É o do todinho que deu a call aí, ó. Tem que seguir. Ih, mano. Tem um bagulho voando do nada ali. Todinho, todinho, todinho. Oi, mais bicho? Vem cá pegar esquilinho. Vem cá pegar esquilinho. Vem cá pegar esquilinho. Vambora. Cadê? O quê? Não tá aparecendo pra mim, não. E não era... Ô, Libs, ainda não era o objetivo, hein. Isso aqui. Um, dois, três e já. Não, o objetivo é mais pra frente. Enfia a faca no teu ar. Ó, vamos, se for chance aqui no Rio. Tá lá? Ó, tem um viado ali em cima. Calma aí, calma aí. Viado, dois viado. Pega ele, pega ele. Facebook, aí o Facebook. Aham, a live do Facebook cai. Depois do Papacuque. Vem, tá aqui, tá aqui. Tadinha, é pequenininha. Ele é bebê. Ai, tá alguém me batendo. Baby Bambi. Quase. Ah, que dó. Vem, 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 vem. Tá morto aqui, ó. O quê? Pra pegar as madeiras. Tá, mano. Então eu vou lá pegar essa porra. Tá. Três, dois, um… E já. Eu vou lá nos pão catar, ó… Então, no outro tinha um carrinho, ó Tadinho. Tem que ver se não dá pra fazer. Um carrinho que você pode encher de… Ah, tem mais. Tem muita carne aqui no chão. Tem muita carne nele aqui, ó. Tem que pegar. Tem alguma coisa gritando aí, calma aí. Eu peguei a carne. Churrascão garantido. Tá, mas tem alguma coisa gritando muito ali pra cima. Pô, vocês tão me ouvindo no jogo? Sim. Tamo. Ah… É o radinho do game? Skling, Skling, Skling. Pega Skling, pega Skling. Tem outro Skling aqui. Errei Skling. Tá muita sensibilidade. Peguei um aqui. Tem um aqui. Eu vou ficar parado. Tito dá um negócio, vai. Vamo lá. Três, dois, um e já. Então, guys, eu tenho… É… Tem uma janela bem grande. Eu não peguei esse, não. Mas, tipo… Enquanto vocês começam, não precisa ser todos juntos. Vamo pra cruzar a frente. Nossa, tem dois. Nossa, ele pulou! Nunca se ele me deitou na porrada. Caralho! Um foi. Calma ali. Preciso te levantar. Isso aqui é bufado. Ai, tá fugindo, tá fugindo, filho da puta. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Check out, check out. Vamo voltar lá pra… Mano, e pelo jeito, nesse aqui, não tem como fazer corda. A corda só achando. Mano, a gente achou bastante recurso aqui. Talvez dê pra fazer com a lona. Deixa eu ver. É, vem… Vem cá, Drizzy Toddynho. Vem pra cá. Tem um acupamento aqui cheio de recurso. Equipagem. Vocês estão aí agora? É. Fala aqui com a gente. Vamo fazer uma fogueira aqui pra ti. Vamo. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho um pacote que me dilatou. Bora, Drizzy. Tô levando madeira pra caramba pra ir já. Não, mas vamo lá que eles acharam muito recurso. Vai aqui e spawnam pra cada um, tá ligado? É, spawnam pra cada um. Apareceu pra tu. Deixa eu pegar lá também. Fogueira… Ah, mas tem que pegar o graveto, é isso? É, acho que você coloca no chão, não é? Ah… Nossa, agora que eu entendi como é que mexe. Pega o graveto na mão e… Eu acho que é só apertar o botão esquerdo. Se você trocar a instância, é só finca ele no chão. Conseguiu ir? Deixa eu ver, é o graveto fino, né? Não é o graveto grandão. É o graveto normal. Ó, quebrei aqui. Aí você vai apertar o E aí pra ele fazer a fogueirinha. Coloquei, coloquei aqui, ó. Do nada, as pernas que ele manda. Ai, cacete. Vê lá, tiro pra mig de novo. Cacetei. Bora, Drizzy. E como? Coloca? Aperta o… Meu pernil fica pronto aí, mano. Como é que é? O que faz? Segura o E aí vai abrir a mochilinha, um atalhinho pra… Ai, papai. Temos um convidado aí, hein? Temos um convidado ali, hein? Querendo comer. Segurando a coisa. O que que tu falou da janela de tempo, Pedro? Enquanto o primeiro tá fazendo a animação, o outro ainda pode ir. E não precisa entrar porcos exatamente ao mesmo tempo. Entendi, mano. Mas depois que o primeiro acaba a animação, acaba… Aí já era. Já era. Tô conseguindo fazer essa porra, não. Não, acho que já foi. Acho que tá cheia. Por isso que não tá conseguindo. Tá cheia, tá cheia. Os lugares. Ó, agora tá cozido. Tá cozido? Ó, enchei metade do meu negócio. É, bonzão, mano. Meu boneco tá cansado. Eu tenho mais uns aqui. O meu também, mano. Mas eu mesmo passando o tempo ele não sabe o bagulho. Só bebeu uma agulha aqui. Ele subiu quando eu tomei energético só. Pô, o meu quando eu dormi descansou, velho. Todas as vezes. Ele subiu. Puta, esse rio aqui não dá beber água, hein, mano. Mó bosta. Será que ele tá com o negócio na mão, Paty? A lança, será? Deixa eu ver se consigo guardar ela. Não, é muito rasa a água. Não, aqui deu, Paty. Onde eu tô? Ah, é aqui, ó. É. É mó roubar, dá pra ver o spin de todo mundo longe pra caramba. Tem um cara na frente, não. Tem um cara na frente, não. Tem um cara na frente, tem um cara na frente. Atrás do patinho, filho. Filho da puta. Olha o cara aí. Tá bom então, cuzão. Vem. Ai, nossa, ele me deu um surraço, velho. Vai, espeta ele, espeta ele, espeta. Ihihihi. Será que nesse eles colocaram algum tipo de montaria, alguma porra dessa? Não, né? Porque pô, esse mapa parece que tá muito maior que o outro, mano. O outro já é esse portal. Nossa, tá gigante, mano. Ô, pra chegar aqui a gente andou muito, Odris. Caralho. E às vezes, o Patifei, eles trocam umas bolsas de pele. Essa aqui, ó. Tem aqui no chão, ó. Vem cá. Deixa eu ver. Ó, pega. Aí pega ela. Isso. Aí você vai no seu inventário, aperta aí. Você tem que abrir ela. Onde ela fica? Embaixo na esquerda. Nossa, eu tô com várias aqui, velho. Com três. Ai, vou ter que ligar na encrenagem. É. Mas que nojo. Caralho, que nojo. Caralho, que nojo. Pô, o mapa é fixer ou é procedural? Porque a jaqueta tática tem que vestir. A jaqueta tática tá embaixo na direita, que o Tadinho falou. É, pô. Tem que vestir. E eu troquei pelo escuro. Dá pra vestir? Ah, eu tô... Eu tô fazendo as frechas. Ah, eu tenho também, ó. Vestir. Mas não dá vestir, não. Ele aparece vestir, mas ele não veste. Quando você clica, não muda nada? Não. Eu mudei por uma de couro que eu tinha. Ah, eu consegui fazer flecha. Então, eu queria a pena. Não... Mas tá foda. Eu não sei o que. Eu peguei. Eu peguei um pedaço de carne aqui, mano. Aqui, ó. Amadura sinistra. Eu vesti uns pedacinhos de carne aqui. É que nem armadura de osso, lembra? Que a gente fazia? Uhum. Nossa, mano. Eu fiz armadura de osso. Mas onde que ela tá, eu não sei se ela tá em mim. Deve ser no canto direito inferior lá, Olipse. Vem aqui. Vamos fazer um esquilinho virar 5 aqui. Ou então. Sumiu dali. Cadê esquilinho? Cadê esquilinho? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui embaixo da gente. Dries, Elipse. Calma aí, mano. Tô dispersando carne aqui, cara. Eu tô maior gorezão, não tô, mano? Parecendo um Nemesis aqui. Tá mesmo? Tô pronto. Caralho, olha o pé do todinho. Uhum. Que nojo, velho. Uhum. Uhum. Afazera, sobrou uma cabecinha aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vai, vai. A gente quer 5 carnes aqui no esquil. Os caras são garanciosos. 3, 2, 1, vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Cadê os rlutis? Tinha bastante rlutis aqui no acampamento, nessas caixas. Vê se é client side. Vê se é client side. Quem tá pegando fogo? Eu não consigo pegar nada aqui. Ah, o Pedro! Tem rlutis aqui no chão, pô. Saco. Ai, papai. Acharam? Acharam hoje? Aham. Tô pegando aqui. Tem até comidinha. Tem barrinha de energético, tem medicamento, tem um monte de coisa, mano. Ó, aqui tem um monte de coisa, Tadinho. Muita coisa no chão aqui, ó. Peguei um relógio. Verdade. Dinheiro pra caramba aqui. Olha, o dinheiro eu não tinha pegado. Vocês têm umas missões ali na esquerda? Coletar toras. Coletar toras de um quarto. É pra fazer a... É porque eu tô fazendo uma casa lá na... Ah, tá, tá. É por causa da casa isso aqui. Ô, é... Vocês querem voltar lá ou querem ir nesse ponto brilhante que tem logo aqui na frente? Ah, vamo no ponto. Vamo no ponto. Vamo no ponto. Vamo no ponto. O cara tá pegando madeira pra nós lá já. Não tem por que voltar lá não. Vai lá então. Voltar lá vai ter três madeiras, né mano? Incríveis. Tem uma flecha. Não precisa ir lá não, mano. O cara tá pegando nossas duas madeiras lá já. Ih, caramba. É real. Ih, pulou ai. Ih, pulou ai. Cutuca, cutuca. Morre porra, tem que pegar mesmo as flechas de volta. Tocou, tocou, tocou. Obrigado flechas. Pô, não dá. Caralho, não tem mira, mano. Ai, quase peguei. Quem que tá aqui com flecha? Pega aqui, ô Bambi. Cadê? Ó Bambi, Bambi. Dá muita comida, hein. Dá muita comida. Taca nele, Tordinho. Sai da frente aí, sai da frente, Tordinho. Ai, tem um bicho. Tem um bicho atrás de vocês. Vou cutucar. Eu tô chegando perto do Bambi. Meu Deus, começou a aparecer uma série de aranha gigante, rapaziada. Não. Tem aranha gigante, entendeu? Eu não aguento mais aranha. Não sei, mano. Tu tem aracnofobia, Adri? Não. Só tão me fazendo, velho. Só pra dar um clima. Desgraçado, velho. Muito difícil. Ó, onde eu tô aqui tem uma caixa com placa de circuito. Uns baguinho. Só pra dar um clima de tesão. Pô, a gente tá quase lá pra te ferro. Nem ferrando. Nem ferrando. Chegamos no ponto aqui. Caralho, eu perdi minhas flechas ainda. Ah, olha aqui, Pedrinho. Carrinho de golf. Será que dá pra consertar? Pegaram esse bagulho aqui atrás? Perdi minhas flechas. Os passarinhos, passarinho. Cadê? Passarinho. Ele pousou. Mano, peguei resina de impressora. Que bagulho? Que bagulho? Você falou aqui atrás. Aqui? Que isso? Ih, tem um bagulho pra fazer vlog aqui, ó. Nível. A galera do na rua. Os engenheiros da prefeitura do na rua. Ih, tem um bagulho que dá pra cavar, ó. Vocês tem par? Bomba relógio. Olha, eu consigo fazer uma bomba relógio. Não sei pra quê, mas dá pra fazer já. Deixa eu ver. É um tweeter. Porra, não peguei. Três. É um tweeter aqui, ó. Morre, periquito. Como será que faz pá? No outro não tinha pá, eu acho. Onde que é pra cavar? Aqui. Embaixo do patife. Aqui, ó. As penas. As penas voando. Cadê o bagulho que vocês pegaram que era aqui perto? A caixa de circuito, sei lá. Tem uma caixa que tá ali um pouquinho pra trás ali, todinha. Achei, achei. Aqui onde eu tô, ó. Quem não pegou? Moeda. Ué, mano. Falta barbante. Vocês tem barbante aí? Eu acho que não. Eu acho que eu tinha barbante. Eu passei uma hora em cima assim e apareceu. Mas tô doidão. É, acho que pá a gente ainda não pode fazer. Caralho. O pior é que a armadura aumenta bastante a vida, mano. Aumentou quatro barrinha pra mim do lado da vida ali. Sim. Ficou um bagulhinho extra. Pô, tô pegando um monte de pena aqui. Tem esses passarinhos que para aqui, ó. Ah, o passarinho azul dá pra matar? Ele para em cima do carro. Vai dar uma lançada. Ele solta um monte de pena. Aqui, ó. Como farmar pena no novo The Forest? Morreu um passarinho aqui. Aqui, ó. As penas. Ah, eu matei o passarinho, caralho. Acho que era farm infinito. Eu matei ele. Não, é normal. Tô com... Como não farmar mais pena infinita no The Forest? Reviveu. Passarinho reviveu. Flash e pedra. Tem umas teias gigantesca aqui, filho. Se não aparecer as anas do Harry Potter, eu sou maluco. Ó, tem um acampamentinho aqui na frente, ó. Aonde? Acampamento é bom. É uma pedra? Aparecia um acampamento, vai. Aparecia, vai. Aparecia, vai. Dali aparecia. A missão é cavar essa porra, então? Pelo jeito, né? Pelo jeito, é. Pô, tem um ponto de exclamação ali do lado. Tá vendo? No GBS? Tá vendo. Aham, lá pra cima do Rio. Aquele ponto verde é onde tá o nosso amigão? Eu acho que é o K ali embaixo que tá o... Hum, faz sentido. Ah, tem pena pra porra agora. Vamos nessa exclamação aí pra ver o que que é. Bora. Bora. Só fazer minhas... A noite tá sendo, hein, mano. Minhas frecha. Tinha que fazer um daqueles acampamentos pra gente dormir e já passar a noite. Tem algum lugar que dá pra ver essa receita de crafting no inventário? Quando você coloca o bagulho em cima do negócio ali, na engrenagem aparece. Então, tipo, você pode colocar... Mas não tem uma lista do que dá pra fazer, né? É, eu não achei ainda, não. É, ali te dá a lista que você tem que... No outro... No outro, no livro, tinha os ingredientes. Ah, tá. No journal. Então, mas a lista, ela te diz os ingredientes ali. Não, mas tipo... Se você não souber que ingrediente vai no bagulho, saber que dá pra craftar os bagulhos, tá ligado? Tinha uma lista de tudo que dá pra craftar, que você já aprendeu. É, isso eu acho que... O... Vamos mudar a corzinha da luz. Vou fazer aquele acampamentinho aqui agora. O cajinho. Bora, vou fazer aqui... Aqui na clareira aqui, perto dos carrinhos, pode ser? É, pode ser, é. Vou fazer aqui, peraí. Tá aqui, pode ficar. Tá bom. Dá até o achar. Eu fiz uma tocha. Como que acende essa porra? Eu peguei o isqueiro, mas não... E? Não. Você fez a tocha? Eu fiz, mano, e... Mano, eu tô com quatro pernas dentro do meu inventário aqui, dentro da minha mochila. Eu tenho uma perna, cookie. Ai! Caiu, caiu, caiu. Eu tenho a cookie de perna. Por aqui já? É, a moeda serve pra fazer bomba relógio, só. É, aí precisa do relógio. Só precisa... Eu só não tenho o barbante. Ele pede o barbante, eu não tenho o barbante ainda não. Não é a corda? Não, é barbante mesmo, ele pede. Acho que foi, 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 guys. Foi, foi. Fala aí, vamos dormir. Ah, me mira, me mira. Oh, vocês viram que essa bolsa de pele dá pra abrir? Dá. Tem loot dentro dela também. Deixa eu ver se... Vem, é médio e mais alguma coisa, não. Falta quem? Fio. Falta o outro. Falta o outro. Falta o outro. Falta o outro. Que nojo, essas pernas no todinho lá. O teu item é passar aqui. O meu bagulho de descanso tá vermelho, vamos ver se vai melhorar. Meu, você mesmo olhou. Tá cheio, é. Tem algum lugar pra tomar água aqui? Tem. Tem um rio aqui do lado. É, um rio ali atrás. Trudinho, tem uma perninha pra você aqui, quer? Eu tô comendo uma perninha aqui já. Pô, vamos indo pra exclamação que tem um lago ali no meio, aí a gente bebe lá. Eu vou só fazer uma fogueirinha aqui rapidona então. Ou não, vamos lá. O bagulho. Eu quero saber qual a gente faz lá pra gente ficar. Então vai, então vai, então vai. É aqui ó. Ai papai, macetei. Vou beber uma aguinha aqui. Ih, não dá pra beber água aqui não? É, tem um rio no meio do caminho, tá gente? Falei ver lá. Aqui dá. Aí deu? Nossa, tem uma água vermelha aqui. Não, não, não. Muito baixo eu acho. Vai dropar uns negócios muito loucos. Ah não, tem que tirar tudo da mão. Vai dropar só, cara. Caiu um L. Aqui vai dar pra beber. Com certeza. Aqui deu, aqui deu. Aqui tem que tirar tudo da mão. Tava com a lança na mão, não dá. O ponto verde eu acho que é onde a gente descansou na real. Que agora o ponto verde tá aqui. Nossa, a aguinha deu uma salvada, hein? Nossa, tem muito esquilo aqui, mano. Qual quebra de pé esse, meu? M. M. Uma tartaruga. Quê? Tartaruga. No outro usava o casco dela pra fazer armadura. Nossa, meu framerate foi por aqui. É, o meu também, hein? Fazer armadura e coletor de água, se eu não me engano. Ah, caralho aí, ó. O jogo bonitão, mano. Nossa, eu até travei, tá? Perto, aperta o T aí, mano. É que começou o modo e blinona agora, né? Não, tem uma cachoeira aqui no que eu cheguei e perdeu essa cachoeira aqui. O FPS pra atacar no capeta. Cachoeira mais linda do mundo no 3D. O melhor render do mundo. Onde que a gente tá indo, só pra entender? Aquela exclamação lá, pra ver o que é que é. Ah, tem uma exclamação roxa. Ó, ali do lado tem uma caverna, ó. Tem uma marcação de caverna aí do lado dela, ó. É, por isso a gente tem que entrar naquela caverna lá de novo, terminar ela. Pô, tem um acampamento ali embaixo, ó. Aqui do lado, na direita também, ó. Pô, eu tô ouvindo alguma coisa. Agora eu aperto o M e tá pitando. Tá fazendo um pipipi. Bora nesse acampamento aqui, primeiro? Se bem que é lá embaixo, né? Vamos ver esse pipipi primeiro. Ih, tá ficando mais forte o pipipi quando chega perto do bagulho. E teve um outro aí que não tá vivo aí pra contar a história. Vou esperar vocês pra gente dar uma volta na direita. É, vem rodando aqui. Ih, tá baixando o pipipi. É, tem que dar uma volta pra gente tá baixo. Pipipipipi... Pipipipi... O que que aconteceu com os FPS aqui? Roubaram meus FPS aqui. Perdi tudo também. Então foi lá pra 3, tá? Tava excelente aqui, mas agora aqui tá pica, tá? Olha, olha, olha. Aquele bagulho lá que a gente tava antes, ó. Esse aqui? É isso, é isso, é isso. Pega tudo. Cachaça... Acorda, acorda, tem corda aqui, hein? Ah, não. É um cara ali embaixo, ó. Cadê? Olha pra baixo dessa corda aqui. Cadê? O cara tá descansando aqui, galera. Vai, Pedro. Vamos lá falar com ele, Pedro. Eu acho que é seguro, hein? O barulho que o velho do Pedro fez ali não é muito seguro, não. Cadê? Onde tem cara descansando? Eu cortei a corda. Ah, ele tava preso na corda. Uma lanterna. Ah, nossa. Aí sim, hein? Me levanta. Olha o bobo aqui, ó. Olha o bobo, olha o bobo. Mano, aí veio um bagulho. Eu peguei um bagulho aqui de... Vocês pegaram essa porra? O quê? Parece um bagulho do Tamagotchi aqui, mano. É, um Tamagotchi que você consegue mudar o ícone. Acho que você marca lugar no mapa com isso aqui. Não apareceu pra mim, não. Peguei aqui, Patife. Tipo, eu tô mudando o íconezinho dele. Fica mudando o íconezinho do lugar que eu tô no mapa. Onde ele apareceu? No inventário de vocês? Ó, no... No inventário... Não, eu peguei na mão. No inventário ele tá dentro da caixa vermelha, Patife. Ah... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui mesmo. É o que tava pitando, né? É o que tava usando o PVP. Dá pra gente equipar. Ah, tem... Ah, é pra waypoint mesmo. É, a gente solta isso e vira um waypoint. E dá pra marcar com o dedo direito e vira... Muda o... É impressão minha ou vocês já marcaram um monte de tralho e o mapa tá tudo poluído? Não, é só com o dedo direito ele troca o ícone. Deixa no xzinho aqui e tá safe. Pô, eu abro o link de aparecer na Comic Con, mano. De tanto eu pago na minha tela... Porrete confeccionada, peraí. Por que mesmo? Ah, eu acho que... Ô, Lips, que que é aquele negócio que você usou no porrete ali? Aquela corda? É... Corda, o crânio e um... Mas a corda, a corda mesmo? A corda de... A corda? Não, acho que tá mal mesmo. Vamos ali naquele... Ah, é a corda mesmo. Acampamento ali, vê o que tem. Eu achei essa... Corda de tirolesa, dá pra fazer uma corda de tirolesa, mano. Por quê? Não, tem uma corda de tirolesa aqui, mas o que que eu faço com ela eu não sei. Tirolesa, porra. Como assim? Sei lá, nunca fez tirolesa, pô. O acampamentinho ali embaixo? Uhum. A gente pegou um relógio de pulso também. E tem um rádio tocando aqui, mano. É o Horizon Festival aqui, o bagulho do acampamento. O rádio é... Acampamento? Estamos chegando no Lola. O rádio... O relógio, você faz bomba, ô. Tadinho. Uhum. Ó, tem lugar pra dormir aqui. Ai. Ih, porra. Caiu um raio aí. Ih, peguei um machado moderno aqui. Acho que dá pra todo mundo pegar aqui. Ih, DFPS down agora com essa chuva aí. Quer ver? Ah, ela é bem, ela é bem, ela é bem... 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 Ela é bem bestia. Tem um bolso de granada aqui, mano. Tem que começar essa granada agora. Eu achei pilha aqui pra lanterna. Opa. Aqui tem explosivo, granada... Caraca, como é que vocês jogaram aí? Vocês pularam dessa... Quebrando a perna. Ah, tá. Tem um corpo aqui também. Você tá ouvindo uma mulher falar? Dentro da caixa aqui. É, Roger. Ah, tá, tá. Tem um rádio aqui, mano. Ih, mano. Tem um defunto aqui, mano. Olha o saquinho em branco. Nossa, um monte de garrafa de... Ah, ele tinha uma... Ele tinha um puta machado top, o defunto. Tinha. Ih, caralho. Pô, galera. Eu quebrei o ar. Ih, ele droga a peça. Caralho, o machado... O machado é melhor que o porrete, velho. Alguem me deu um dano letal aí. Não, mano. Eu tô caidinho aqui na perna do rádio. Eu não tô, mano. Eu tô com a pedrina, mano. É o jeito que eu tinha matado todo mundo, mano. Deu uma explosão zona da porra. Foi aqui também. Você jogou uma nade? Não, mano. Bati no rádio. Explodi o rádio. Eita porra. O lag veio com esse raio. Não, não era rádio, não. Era o... Tinha um... Um fogueirinho. Ó, mas quando explodiu o bagulho quei um monte de coisa no chão. Mas não caiu pra vocês aqui. Porra, tinha um extintor. Eu bati e fui parar em casa do caralho, velho. Ah, então é isso. Por isso que explodiu pra mim. Ah, tem um extintorzinho. Tem um... Tem um negócio de gás aqui também, ó, no meio. É, vermelhinho. É, então é reclite também. Porque é o batinista aí que explodiu pra mim, mas pra vocês, não. Tô cheio de garrafa. Não aguento mais levar carrafa. É, só dá pra fazer molotov com essa porra. Não tem onde enfiar, mano. Só molotov. Que pena, né? Que tristeza. Ah, caralho. Eu tô com fome, hein. Vocês não tão com fome, não? Eu tô tomando o suquinho do homem. Eu tinha um pano. Vocês nunca tiveram pano, não? Eu fiz um molotov com pano. Eu acho que o meu tava... Também fiz um molotov com ele. É, eu também fiz um molotov com ele. Eu fiz tocha, eu não sei ligar a tocha. Melhor que eu, cara. Agora fiz um relógio aqui de idiota. Eu não sei nem porque que eu uso. Eu vou comer meus pernil aqui, mano. Ó, a barrinha energética é boa, hein. Caralho, bagulho. Os pernil, uns bracinhos, uns cabeceiros aqui. Eu não sei ligar a tocha, galera. Olha. Você tá pegando fogo, bicho. Se eu guardar ela... Ah, eu fiquei a pegar fogo. Olha o boneco do Todd. Que coisa horrorosa, mano. Esses braços. Mano, não parece uma skin de DR do Cessis aqui, Todd? Desse cara aqui na barraca? Qual cara na barraca? Tem cara na barraca? Tem, tem um cadáver morto aqui, ó. Na frente aqui, ó. Parece, mano. Aquelas skins daqueles mapas do banco. E tem aqui, ó. Tem lona que eu não tinha visto. É, tá cheio de coisa nas barracas. Nossa, o que tem de garrafa de vodka nesse acampamento aqui, eu vou te falar, hein. Os cara vivem a base de vodka. Caralho, que isso, velho. Você acha que o carinha de branco tá daquele jeito porque... Né? Na verdade, ele tá vivo ainda, né? Pô, falando nisso, não dá pra pegar um pernilzinho neles, não? Tentei já, não consegui, não. Neles tem remédio, tá? Tem que ter um remedinho nele aqui. Caralho, eu peguei resina de impressora, velho. What? Eu tinha pego isso aí naquele carrinho de golfe lá. Também peguei isso. Até aqui, o que que ela faz? Resina de impressora é pra nada. Não dá nem pra combinar ela. Ainda não, daqui a pouco nada vai descobrir. Tá, vamos pra onde agora, princesa? Vamos fazer uma basezinha? Ou querem naquela caverna ali na frente? Tá, vamos dormir aqui. Vamos esperar anoitecer, a gente dorme no acampamento aqui e segue o baile. Aí não precisa construir nada. De amanhecer a gente dormiu lá no outro. Não? Não. Sei lá, moleque. Faz um tempo que a gente tá andando aí. É, eu já tô cansadasso de alma. Eu tô priscaninha vermelha. São dez e treze. Ah, então vamos dormir, pô. Dorme, a gente dorme de novo qualquer coisa. Botei pra dormir na barraca aí. A gente só tem que ir lá buscar o amigo de vocês lá depois, né? Qual deles? Porque ficou pegando madeira infinita pra... Falta alguém pra dormir. Ah, mesmo, né, gente. Esqueceu dele. Ah, sou eu. Perdão, perdão, velho. Entende. Vou dormir numa barraca separada. Espera aí. Iiiiiiiiih! Iiiiiiiiiiiih! Diferentão!